Quero brincar, deixa eu brincar, deixa, deixa mamis, quero brincar mamis, deixa Ah mamis, quero escalar de você, deixa Para com isso menino, você está doido? Para, para, saia de cima de mim, sai, sai Ai eu quero sair daqui, eu quero muito sair Pai, me ensina É que vem cá, gente, que vem cá Com a mamãe, meu amor, você quer brincar? Eu quero brincar, deixa eu brincar, por favor mamãe Quero brincar com você mamãe Oh meu Deus, que linda Olha essa daqui também, igualzinha Sou gêmeo, sou gêmeo, não é gêmeo? Oh meu Deus do céu, estou me lembrando, é? Eu deixei de cair lá de você mamãe, cuidado com você não cair E esse daqui, e esse daqui? Estou gravando mais suas irmãzinhas do que você, né? Estou dormindo, estou dormindo Ele é macho, é um machinho bem fofinho, né? Oh meu Deus E aí irmãzinhas E aí irmãzinhas São irmãozinhas? Gêmeas, são gêmeas Olha aí, são gêmeas, são gêmeas Olha só que lindas Olha lá Que lindas Oh mamãe, eu estou com tantos sonhos que eu vou tirar um cochilho Daqueles Olha aí